Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao canal Paulo Rogério, olá Olá, supervisorando os trabalhos aqui Olá pessoal, bem-vindos ao canal Paulo Rogério, eu sou o Paulo Rogério e hoje ó Vamos continuar a saga aqui do nosso Santana GL 2000, ano 94 Carro recentemente chegado aqui no canal É o seguinte galera, hoje eu vou desmontar esse forro de porta aqui Porque ó, essa trava elétrica aqui não está funcionando E aqui o gatilho também não está funcionando Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho Né, estamos aos poucos dando uma melhorada no Santana aqui E é isso galera, ó Aqui a gente vai soltar os parafusos Philips Que eu já comecei a soltar aqui da maçaneta Você entendeu? Está solto já Aqui ó, vão dois parafusos Philips aqui E dois aqui na lateral Tá? E vamos puxar aqui o forro E ver como é que vai sair Lembrando que tem que tomar cuidado que ele tem um falante aqui Eu não sei se esse falante está preso no forro ou na porta Tá bom? Eu vou tirar aqui e já mostro já para vocês Tá bom? Aqui é a interna do nosso Santana Né, você vê que está até conservadinho Não sei falar para vocês se o forro é original Mas está bem conservado Né, aqui eu tenho um vídeo mostrando aqui desmontado Que eu mexi na elétrica E é isso aí Vamos arrancar o forro aqui E ver o que eu vou encontrar aí dentro Aí, beleza? Galera, ó Forro solto Tá? Vou deixar ele aqui de lado Porque, ó Os alto-falantes estão presos No forro, né Não é dentro da porta Mas como eu posso mostrar para vocês Ó, a porta está muito boa do carro Está muito bem conservada Né Aí agora eu vou Olhar aqui a ligação Deixa eu ligar a luz aqui Mas sabe vocês, ó Vou ver se essa trava está boa Se ela está funcionando Se ela está com a cara feia E aqui, ó, galera, ó Vai o parafuso Deixa eu focar aqui, ó Da maçaneta Que eu vou soltar também Para a gente estar investigando aí Para ver o que aconteceu Porque ela é nova Tá bom? Aí eu já solto aí para vocês E já mostro aí o desfecho aí Beleza? Tá? Estou gostando do carro O carro está bem íntegro, né? Lógico, tem coisas para fazer Mas a gente vai conseguir desenrolar aí Beleza? Vamos lá Aí, galera, voltando, ó A gente tirou a fechadura Aparentemente não vi problema nenhum Mas eu aproveitei E fiz o segredo Da chave aqui Que estava... A chave só funcionava A porta do motorista Tá? Vou até soltar aqui Vou mostrar para vocês Ver se eu consigo fazer tudo com uma mão Tá? Aí eu faço O segredo aqui Dessa... Dessa chapinhas Que é essa aqui, ó Ó Eu tiro todas E... E monto o segredo Que está na chave Tá bom? Vou montar aqui, ó Fechadura Vou mostrar aqui para vocês Ó Está funcionando Aparentemente Lubrifiquei Vamos ver se funciona Vou pular na porta lá E a gente vai vendo Galera, ó Montei a fechadura Vou mostrar aqui para vocês A chave A chave Ó lá Abriu Fechou Aí agora a gente vai abrir E fechar no alarme também, ó Abriu no alarme, ó Agora A porta está funcionando Corretamente, ó Fechou Beleza? Vamos agora Montar aqui a porta Montar o forro corretamente E vamos fazer a revisão Na porta de lá também Que apresentou o problema E é isso Tá bom? E vamos que vamos, né? Fiquei contente Por menos, ó O segredo da porta Deu tudo certo Acendeu? Então é isso Então é isso, galera Ó Vocês viram aí Vamos destravar a porta no alarme, né? Deixa eu apertar o controle Abriu E Vamos abrir Tá? Agora eu vou montar a porta aqui Vou fazer a lubrificação Tá? Aqui os lubrificantes Vamos ver que tudo montado Se vai ficar legalzinho Beleza? Aí pelo menos A parte da porta aqui A gente já finalizou Aí num vídeo rápido aí Tá? Dei uma lubrificada aqui Aquela graxa branca também Aqui dentro da porta É onde a água costuma circular Dubrifiquei com óleo aqui também A parte da Do sistema do mecanismo da porta Então Tem tudo aí pra dar certo aí Beleza? Vamos lá então Terminar de montar a porta aí E a gente finaliza aí Aí meus lábios Pra gente finalizar esse lado Ó Carro trancado Vamos abrir Abriu Aí ó Tudo certinho Ó Forro de porta no lugar Tinha-se de passar De um forro de porta Até bonito né Com Tá aqui com um Com couro E tal né Ó Ficou bem bacana Agora a gente desmontou A porta de lá Que a gente tá fazendo A manutenção Tá? Que eu Particularmente Acho que não é necessário Mostrar Né? Aqui agora Trancou Ó lá Trancadinho Você entendeu? Galera Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Pra poder ajudar o canal aí Curta Compartilha Se inscreva no canal Ativa o sininho E vamos ver Mais vídeo aí Do nosso Nosso Santana E o Bu Né? A gente dando forma aí Pro bichinho Tá bom? Tiramos aqui a fechadura Só pra Pra lubrificação Também Ela tá em bom estado Né? Vamos dar uma olhada aqui Na lubrificação Nas borrachas E vamos montar aí Tá bom galera? Forte abraço Aqui tá trancado Tudo funcionando E até o próximo vídeo aí Certo? Vamos aqui ó Vamos fechar aqui Nesse belo Santana 2000 Aqui Forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí